Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando como mudar o lado da sua barra de tarefa na sua área de trabalho e entre outras configurações básicas que eu vou estar ensinando a respeito da barra de tarefa, coisa simples pessoal, para quem não sabe, a barra de tarefas é essa barra que fica no rodapé da área de trabalho onde estão esses ícones, ícones são essas figuras de programas e é muito simples para mudar o lado dela aqui você pode estar fazendo uma série de coisas com a barra de tarefa, você pode estar ampliando ela colocando ela na largura que você queira, basta você passar o ponteiro do mouse sobre a borda dela fica essas duas setinhas aí, dá um clique com o botão esquerdo do mouse e segura e aí com a rodinha do mouse ou com a mesinha do mouse, você arrasta até a altura que você queira e da mesma forma é só você apertar o ponteiro do mouse, o botão esquerdo e descer fica segurando, fica segurando, você pode subir e descer e colocar na largura que você queira para você colocar uma altura maior assim, é bom que a sua barra esteja configurada para ocultar automaticamente porque quando você soltar o ponteiro do mouse, ela oculta, então quando você passar o ponteiro do mouse, ela aparece porque dessa altura você percebe que ela vai estar cobrindo vários programas, então se ela não estiver configurada para ocultar automaticamente então você não vai ver vários programas, se ela estiver configurada para estar bloqueada então pessoal, essa é uma dica, e a principal delas que eu quero ensinar é como mudar o lado em que a sua barra de tarefa aparece na sua área de trabalho barra de tarefa então, é toda essa faixa que nós estamos mostrando, nós ampliou e a área de trabalho é todo o visor do seu computador, perfeito? então vamos lá, basta então pessoal, você posicionar o ponteiro do mouse no local da sua barra de tarefa onde não tem nenhum ícone dá um cliquinho com o botão esquerdo do mouse e segurar, então você arrasta para onde você quiser tá vendo pessoal, passamos ela para esse lado aqui, tá vendo? aí nós podemos passar ela para cima, basta fazer da mesma forma clica com o botão esquerdo e segura, ó, passando para cima, vamos passar para a cidade de cá viu pessoal, agora vamos voltar para baixo basta clicar com o botão esquerdo e arrastar para qualquer um dos lados que você queira na sua área de trabalho pessoal, é algo muito simples e fácil você pode configurar o seu computador, sua barra de tarefa da forma que você quiser pessoal é muito bom essas novas versões que o Windows tem lançado Windows 10, né, das novas atualizações eles nos dão a liberdade da gente configurar, né, e fazer do nosso gosto, né cada um tem o seu próprio gosto e pode estar configurando todo o layout, tanto no da barra de tarefa, quanto no computador em geral da forma que a pessoa queira tornar a sua máquina, sua ferramenta pessoal, né é muito importante eu gosto de deixar dessa altura aqui, pessoal né, só um tempo é porque eu já estou acostumado, mas você pode colocar da altura que você queira, né essa parte aqui que eu faço assim, ó então eu estou dando um zoom né, é o zoom quando eu tirar o zoom, ela volta a forma normal que eu deixei mas quando você faz essa parte que eu acabei de ensinar aqui então isso aqui não é o zoom, não isso aqui é configuração então quando você volta ao mouse ela volta, isso aqui não é o zoom é configuração pessoal é nessa aula de hoje eu ensinei essas duas dicas em outra aula eu vou estar ensinando uma coisinha a mais, né a respeito, pode ser também da marca de tarefa ou de outra configuração do computador e se vocês gostarem, dê um joinha pra nós se inscreva no canal compartilhe os nossos vídeos um abraço